Salve seus maravilhinhos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez é um unboxing aí que o inscrito mandou pra gente de presente, algumas cartas aí rapaz. Será que a gente vai ter o TCG aqui no canal? Olha lá, é um inscrito gente, ele pediu pra eu deixar ele confidencial, beleza? Ele falou que isso era um presente que ele tinha mandado e não era pra estar divulgando o nome dele. Então desde já ele sabe que é, quero mandar aquele salve, muito obrigado especial aí por esse presente. Que a gente vai estar vindo agora aqui junto com o meu parceiro Reginaldo, né Reginaldo? Dá um olá Reginaldo, dá um obrigado aí, tamo junto. Vamos lá gente, já tem a tesourinha aqui ó, vamos abrir, vamos abrir aqui. Vamos lá. Cara, eu tô curioso, ele falou que eram as cartas do Yu-Gi-Oh! E aí, a tesoura não rasga nada rapaz, a tesoura de cortar a comida, cortar a galinha. Eita, pepecão! Ah! Ah! Nossa, olha isso! Nossa, que show cara! Nossa, que show! Nossa! Uma caixinha gente! Nossa! Olha que lindo! Olha que lindo, caramba! Olha isso gente, que magnífico! Caraca, olha lá que show cara! Olha isso velho! Olha, olha o que tá dizendo aqui rapaz! Nossa! Ó, muito obrigado seu maravilhinho lindo! Deixa eu abrir aqui gente, deixa eu abrir, vamos abrir. A espoleta tá quedando aqui, a espoleta, a Reginaldo tá aqui te olhando viu? A Reginaldo tá aqui te olhando, vamos lá! Caraca, velho! Caraca, velho! Essa tesoura não tá conseguindo cortar nenhum parte! Eita! Nossa, adorei viu? Adorei! Adorei! Caraca! Caraca! Ó, tirar tudo aqui pra espoleta não mexer! Olha isso gente! Olha isso! Olha que show cara! Nossa! Não, 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 não! Não, aqui eu tenho que ajeitar direitinho a câmera pra tá mostrando a vocês! Vamos saber o que é que veio aqui! Caraca, ele é português! Vamos lá, vamos ajeitar aqui Adia, vamos ajeitar a câmera aqui! Dois mil anos depois! Vamos lá galerinha, essa aqui foi a maneira que a gente encontrou de tá mostrando as cartas pra vocês com perfeição! Beleza? Eu vou abrir aqui os pacotes! O primeiro aqui veio assim, Ataque Ardente das Trevas aqui da Pequena Maga Negra! Eu tenho isso aqui no Yu-Gi-Oh! Dual Lynx, cara! Eu tenho essa carta aqui, ela veio fechadinha! Eu vou deixar ela fechadinha aqui no canto! E vou começar primeiro com esse pacote aqui, cara! Vale lembrar gente, que o TCG pra mim é novo! Beleza? Eu vou começar agora, eu não sei muito as cartas! As cartas que não tiver no Yu-Gi-Oh! Dual Lynx, eu não conheço! E vou tá conhecendo agora! Cara, eu tenho um morro de medo aqui de acabar rasgando aqui sem querer, rapaz! Danificando uma carta dessa! Não, mas tem um plástico aqui no fundo! A gente pode rasgar por aqui! Ali eu ia acabar danificando! E aí eu tenho que comprar um protetor pras cartas! Nossa, aqui foi a melhor maneira que eu encontrei de tá mostrando pra vocês! Olha isso, gente! Esse aqui é o Slyther, o Dragão Celestial! Ainda não temos ele, né? Ainda não temos ele! Nossa, cara! Olha que isso! O Abelisco, o Orta... O Atormentador, cara! Eu ia ler o Ortamentador! Caraca, que lindo, velho! Divino! A habilidade... A coisa dele é divino, cara! Aqui também, o Dragão Alado de Rá! Aqui eu acho que é os deuses, né? Aqui é os deuses, aliás? É os deuses egípcios! É os deuses egípcios, cara! Caraca, olha isso, velho! O Dragão Alado de Rá! Oh, o lendário Exórdia! Exórdia! Olha o Exórdia, gente! Aqui é ele inteiro, cara! Exórdia Encarnado! Será que vamos ter isso no Yu-Gi-Oh! Duel Links, cara? Eu não sei! Temos aqui... Laços de Irmãos! Também não tem ainda, né? No Duel Links! Obterar! Car de Armadilha! Caraca, ela é contínua no campo! Gente, eu não vou ler agora... As coisas das caras, tem que ser muita coisa! Beleza? Olha! Exórdia! O Proibido! Caraca, velho! Ó, o braço! Vamos lá! Vamos tentar montar aqui o braço! Aqui a cabeça! O outro braço! Aqui a perna! Acho que vocês não vão dar pra ver! E aqui a outra perna! Caramba! Depois eu monto ele! Eu vou tentar jogar com o Elias! Agora vai ser bom, né? Será que ele vai tomar uma surra ou vai me dar uma surra? Outro Exórdia aqui! Exórdia Necrois! Cara, ele tem 4 estrelas! Ele é Trevas, ó! Olha que legal! É um mago! 1800 de ataque! Caraca! Olha aqui! Exórdia Brabo! Nossa! Ó! Esse aqui a gente conhece! Mago Negro! Olha o Mago Negro! Que lindo! Pequena Maga Negra! Vamos dar uma acelerada! O Blade! Olha o Blade! O Blade é notável! Ih, rapaz! Olha aí! Olha quem tá aqui, ó! Olha quem tá aqui, gente! Mago Silencioso! É, nosso amigo! Nosso amigo! Mais conhecido, cê sabe, né? É! Ó, o Mago Silencioso, level 4! Vamos lá! O Enganador! Também nunca vi essa carta, cara! Nunca vi! Ela é 5 estrelas! Nunca vi! Um grande escudo de Gardena! Olha, esse aqui é legal! A gente já tem, eu tenho 3 dele! Valkyria do Mago! Também nunca vi essa carta! 4 estrelas, ó! Que legal! Mago efeito! Monstro que seu oponente controla! Não pode escolher monstro do tipo Mago! Com a face para cima! Com um alvo de ataque! É certo esse! Nossa! Pode atacar ela! Ela é 4 estrelas! Ela tem 1800 de defesa! Essa máquina deve entrar no Dual Lynx! Em qualquer momento! Mago do Sangue! Bloqueador! Essa carta eu já vi também! Ih, rapaz! Marshmallow! Também acho que eu já vi esse carinha! Sanga! Também já vi ele! Olha o Sanga aí! Sacórfago dourado! Uma carta mágica! Ai, cara! Que nostalgia! Espada da Luz Reveladora! Coloca no Yu-Gi-Oh! Da Olix, Konami! Te quero, hein! Te quero, hein! Olha isso! Dimensão Mágica! Magos Unido! Traiçoeiro Feitiço 4! Uma carta mágica também! Olha mil facas! Carambola! Ataque da Magia Negra! Também já vimos! Contrato com Exódia! Hum, pepecão! Eu vou jogar Coelho e vou montar um deck de Exódia! Mensageiro da Paz! Vale lembrar, gente! Se vocês querem conteúdo da ITCG, deixa o like aí! Deixa nos comentários o que vocês querem! Valeu? Fábrica Negra da Promoção Maciça! Reencarnação de Monstro! Olha que legal! Olha! Konami! Vila Secreta dos Magos! Pote da Dualidade! Nunca vi, cara! Nunca vi! Força do Espelho! Olha as cartolas! Cartolas mágicas! Cilindro Mágico! Círculo do Mago! Soldado de Reforço! União Gravitica! Nunca vi! E aqui a gente tem Ficha! Esse card pode ser usado como uma ficha! Não sei exatamente como ele pode ser usado! Mas deixa nos comentários como é que eu uso essa carta! Eu não conheço! Mas se está falando Ficha, Eu acho que é só mesmo para a amostra, né? Não sei! Esse aqui foi o primeiro deck aí! Eu acho que é um deck aqui que dá para a gente montar, né? O deck já está pronto! Esse aqui! Vamos lá! Vamos para o segundo! Eu vou deixar o meiozinho que está ali! Vamos para o segundo aqui! Vamos abrir aqui! Agora eu vou tentar não usar a tesoura para não danificar a carta! Eu acho que a gente consegue abrir sem usar a tesoura, né? Acho que é melhor! E vamos lá! Nossa! Temos aqui! Olha que carta linda, cara! Vou pegar aqui de um ângulo que pegue melhor! Donzela com azul nos olhos! Caraca! A carta bonita! Uma estrela! Vamos lá! A melodia do despertado dragão! Carta mágica! Nunca vi! Hum! Dragão definitivo de olhos azuis! Caraca! Dragão branco de olhos azuis! Dragão branco de olhos azuis! Outro dragão branco de olhos azuis! Isso é a mesma coisa, só que de outra forma, né? Outro dragão branco de olhos azuis! É que tem que ter três para chamar! Espírito dragão de branco! Um espírito dragão de branco! Caiba-me! A pedra branca das lendas! Nunca vi! A pedra branca dos antigos! Protetor com azuis nos olhos! Nossa! Vou ter que ler muito essas cartas aqui, cara! Mestre com azul nos olhos! Touro guerreiro! Aqui a gente já viu! Ó o Jin! Jin a gente viu agora aí, né? Jin a gente viu muito aí! A gente pegou! Eu só peguei dois deles! Não peguei três! Só peguei dois! Aqui só veio uma, né? Ginette Vorses! Dragão de Alexandrita! Caraca! Dragão porrudo, cara! Olha! 2.000 de ataque! 4 estrelas! Caraca! Olha que lindo! Apenas 4 estrelas, velho! Show! Show da periguida! Cavaleiro da Lâmina! Lâmpada Antiga! Dragão Tigre! 6 estrelas! Bonita! Olha que carta linda, rapaz! Não! Miniqui de Bengala! Olha o Miniqui de Bengala! Rei do Pântano! Ginete dos Ventos! Raio de Explosão! Aqui a gente já viu essa carta! Baliza Branca! Também a gente já tem essa carta! Mausoléu de Branco! Não temos ainda! Polimerização! Beleza! Já vi três, né? Só veio uma! Controlador! É! É uma das melhores cartas do jogo! Eu tenho ela aqui agora! Eu tenho, viu? Tenho ela muito legal! Encolher! Perdição Silenciosa! Leis Antigas! Trocar! Troca-troca! Tem muita gente que conhece troca-troca! Onde está tu? Oh! O que o nome é que sonou recentemente aí no The Olympics! Pode dar discotomia! Substituir fusão! Muita gente não entende como é que funciona essa carta! Depois eu vou explicar! Dá inesperador! Inesperado, desculpa! Negativação de ataque! Ordens para o ataque final! Feitiço de Sombra! Clonagem! Essa carta a gente tem também! Fusão reversa! Jarra da Avarize! Também temos essa carta no The Olympics! Caraca! Que dragão é esse, velho? Dragão prateado de olhos... Ceruleus... Ceruleus! Ceruleus! Caraca! 2, 4, 6, 8, 9 estrelas! Nossa! Boa carta, né? Eu acho, não sei! Primeiro dos Dragões! 2.700 de ataque! É uma fusão! Primeiro dos Dragões! E ficha! Ficha do Kaiba! Eu não sei! Essa ficha acho que é só enfeite! Não sei se serve pra alguma coisa, né? E aqui temos a ficha! Vamos lá! Vamos... Vamos botar aqui direitinho na caixa, né? E agora falta aqui o último pacote, né? Eu acho que isso aqui já é um deck completo! Acho que a gente vai poder jogar com ele, né? Eu queria o conselho de vocês aí! Se a gente pode jogar com ele assim... Nossa! Isso aqui vem mais radical pra abrir! Caraca! Mas isso aqui não tem igual aos outros, não! Isso aqui é quando eu tô pra lá! Deixa eu tentar... Arrasar de... Nossa, cara! Tô com medo agora! Com medo de... Arrasar uma carta! Nossa! Espero que não tenha... Azurado nenhuma carta aqui agora com minha agressividade! Ó! Tem que comprar uns... Uns plásticozinhos! Já danifiquei um pouquinho aqui! Nossa! Isso não é legal! Vamos lá! Essa aqui! Ó! Carta linda, cara! Os efeitos das cartas são muito... Muito bacana! A Pedra Negra da Lendas! Retorno dos Olhos Vermelhos! Hum! Olha! É! A carta que sempre fica no campo! Olha lá! Que legal! A carta de armadilha! Dragão Meteoro! Chama a gente de olhos vermelhos! Caraca! Que carta bonita do caramba, gente! Olha que carta show da periquita! Dragão Negro de Olhos Vermelhos! Dragão Chamejante Negro de Olhos Vermelhos! Muito Dragão Negro de Olhos Vermelhos! Aqui Demônio do Relâmpago de Olhos Vermelhos! Caraca! Dragão Retro de Olhos Vermelhos! Quatro Estrelas, hein? Dragão Metálico Negro! Predador com Machado! Essa aqui eles têm! Espada do Jacaré! Também temos lá no Theolinks! Dragão Filhote! Ah, eu tenho o Ginzo! Caraca! Seis Estrelas! Olha o Ginzo! Olha o Ginzo, Fofarrão! Olha isso! Peguei o Ginzo, banana! Caraca! Olha o Ginzo! Que mata todo mundo! Tem o Ginzo, viu? Tem o Ginzo! Força de Ataque dos Goblins! Geral Freed, o Cavaleiro de Ferro! Guerreiro Foguete! Espadachim da Chama Azul! Essa é uma ótima carta! Mago do Tempo! Ah, Geral Freed Fênix! Eu adoro essa carta! Invocador de Gêmeos! Borboleta Asas em Chamas! Valquíria Negra! Cavaleiro Comando! Cavaleiro Valquíria! Defensor do Santuário! Caraca! Muita carta que eu nunca ouvi falar! Explosão de Fogo Infernal! Fusão dos Olhos Vermelho! Caraca! Olha isso, velho! Card da Pedra! Nossa! Ouvão é bom! Ouvão todo mundo conhece! É o deck de dragão! Sabe que vale a pena! Polimerização! Salamandra! Bote Expiatório! Enterro Tolo! Aranha Roleta! Supervisionar! Boa carta! Fadec de Gêmeos aí, galera já sabe! Tufão Espacial Místico! Símbolo do Deiver! Que também temos aqui! Olha lá! Espírito dos Olhos Vermelhos! Queria três dela agora! Kunai Concorrente! Chamado dos Sombrados! Tributo Torrencial! Bafo Explosivo! Temos lá! Maldição de Anubis! Ah, eu não vi um Tufão, hein? Arquidemônio Dragão Caveira Negra! Dragão Espada do Jacaré! Aqui é fusão! E aqui temos uma ficha aqui do Joy! Nossa, cara! Olha, gente! Eu só tenho a agradecer! Espera aí que eu vou botar a minha câmera de frente! Beleza? Essas aqui foram as cartas! Foram as cartas aí que vocês podem ver! Vou... Vou botar aqui de frente, gente! Vamos lá! É... Meus Maravilindos! Vou ajeitar aqui a câmera! Eu tentei botar de uma maneira, né? Que... Que desse aí! Pra poder mostrar a vocês cada carta! Porque foi especial pra mim esse momento! É o primeiro momento aí com o contato com o TCG! Eu espero que esse seja o primeiro de muitos aí! Eu espero trazer o TCG aqui no canal! Minha única carta que tá lacradinha é essa aqui! Eu não vou deslacrar agora! Eu vou também comprar um saquinho que eu já vi que vende na internet! É... Muito obrigado ao inscrito aí! Ele pediu pra deixar confidencial! Mas muito obrigado aí pela consideração! Muito obrigado pelo presente! Eu adorei! Eu vou usar bastante com o Elias! Beleza? Depois a gente vai treinar! Eu vou ter que ler efeito por efeito! Carta por carta! Mas eu prometo que eu vou trazer o TCG aqui no canal! Caso isso seja a vontade de vocês, né? Eu gostaria muito do apoio de vocês aí! Se vocês querem ver eu jogando o TCG! Eu não vou jogar de maneira profissional, gente! Vou jogar de maneira amistosa! Eu vou tentar marcar com queimona em Salvador também pra jogar! Isso vai ser legal! Espero realmente que você tenha gostado aí desse presente! Assim como eu gostei! Espero que vocês queiram ver o TCG aqui no canal! Valeu? Quem quer ver o TCG aqui no canal! Conta com o like e deixa nos comentários se vocês querem ver! Beleza? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês aí! Tamo junto! E eu vejo vocês no próximo vídeo! Valeu e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí